Música 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 Errei Toma Já há censura. Não me digas que é o Anaconda 5. Música Mas sem o David Asseloff é com o Samuel L. Jackson. Outro durão. Então se é com o Samuel L. Jackson é um é fixe. A cine é fixe. Sim, é Shaft. Ele é o rei do cu. Agora é fixe. Daqui a 10 ou 20 anos já não é. Se bem que eu não gostei da versão do Shaft que ele fez, do remake. Prefiro os antigos, com o Richard Roundtree. Olá, ouvintes. Senhores ouvintes, à moda antiga, como se dizia na rádio. Bem, depende. Se forem ao canal do YouTube, é Espetadores também. Do YouTube. Do YouTube. Mas eles estão no YouTube, estão-nos a ouvir, não nos estão a ver. Não, depende. Podes inserir lá fotografias nossas. Não vai acontecer. Então vou ao Facebook. O que é que nos traz cá hoje? As Serpentos a Bordo. Ou Snakes on the Plane. Exatamente. E é o filme mais recente que nós já trouxemos cá. É um filme de 2006. Isto quase nem é um filme. Dante ontem. Ainda é muito impervo. Mas trazemos-lo por uma boa causa. Exatamente. Por uma causa por causa, até triste. Sim, é verdade. O senhor David R. E. Ellis. Não sei como é que se pronuncia, tu sabes? É David R. E. Ellis. Que é o realizador deste filme. Ele faleceu há algumas semanas. Exatamente. Causas desconhecidas. E nós achámos por bem. Já que o senhor morreu, vamos escolher o filme mais chunga que ele tiver no cartório. Que tem mais. Tem mais. Não muitos. Mas tem alguns filmes chunga. E apesar de ser uma carreira mais recente, isso não nos inibe de escolher um filme chunga dele. E aqui está o Serpentos a Bordo. Sim, exatamente. Temos connosco Tiago Mouta. Boa noite a todos. Muito obrigado. É mais um convidado, não é? Boa noite. As pessoas não sabem se é boa noite ou bom dia. Não sabem. Não sabem. Então vá. É no vácuo. É no vácuo. Então, boas. Hora viva. Hora viva. A todos. E quem és tu, Tiago Mouta? Porquê estamos cá hoje? Contas, falamos de ti. Pronto. O meu nome é Tiago Mouta. Sou o autor do blog Farplex. Que é um blog sobre a revolução em curso. Neste país. E vim aqui... Mas não... Não instiga a violência. Não, nada. Sou completamente contra a violência. Votas em que partido? Em nenhum. Pronto. Está tudo explicado. Só por aí já é revolucionário. És um adepto do niilismo. Tu votas em branco ou nem sequer vais votar? Não. A diferença é que eu sou a favor de que as pessoas devem decidir mais do que uma cruz a cada 4 anos. Porque à pala de uma cruz faz-se muita coisa sem dar a oportunidade às pessoas de participar. A pala de uma cruz crucificou-se há 2 mil anos. Muita coisa. Por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Então o que é que nos trouxe cá hoje? Foi o Snakes on a Plane. É uma homenagem ao Sr. David R. Ellis. Deixa-me só dizer que este filme... Um abraço aqui para o Fernando Oliveira que já esteve cá connosco. Foi um dos nossos convidados e foi ele que sugeriu este filme. Mas não podes estar connosco cá hoje. So sorry Fernando. Mas fica aqui o abraço. Até a próxima. Voltando ao realizador. Apesar dele ter uma curta carreira como realizador e já numa fase muito avançada até da sua vida, ele tem uma longa carreira como duplo cinema, como coordenador duplo e nas fileiras da segunda unidade de realização de sequências de ação. Cresceu como técnico duplo. Exatamente. Exatamente. E só mais recentemente ele começou a fazer filmes até morrer. Foi no dia 7 de janeiro que ele morreu. Na carteira dele ele tem participação em alguns filmes e imagine-se lá como Scarface, Atração Fatal, Jogos de Poder, O Atentado e Arma Mortífera. E foi realizador de segunda unidade no Master and Commander, no Harry Potter, no primeiro Harry Potter e no Matrix Reload. Eu gostava de destacar dois filmes da carreira dele, que não sendo propriamente mainstream, acho que são filmes bastante competentes, que são as sequelas do Último Destino, ou seja, o Último Destino 2 e o 3D. O 4 é o 3D. Chama-se The Final Destination no título original e em português é o Último Destino em 3D. Pronto, obrigado por me dás razão. E há o quinto, há um quinto Final Destination. Sim, acho que nunca acabou. O Último Destino nunca é o Último Destino. É o antepenúltimo. Exatamente. Nunca é o Último Destino. Depende das câmaras. Nunca é mesmo o Último Destino, não é? Exatamente. Mas eu acho piada que no quarto eles chamaram o The, puseram o The antes do título, The Final Destination. Caraca, agora é que é o Último. É como The Fast and The Furious. O que é que nos trouxe cá hoje é o Snakes on a Plane. Sim. Daniel, conta-nos lá a premissa deste filme. Este filme tem uma premissa daquelas que desperta logo a atenção, não é? Cobras no avião. Epá! É juntar duas fobias numa só, não é? Basicamente. Exato, exato. Eu acho que é a fórmula de sucesso. Melhor que isso é os gays terem conseguido convencer o Samuel L. Jackson a entrar na área um deles. Mas tu sabes como é que conseguem... Por acaso isso foi a fórmula vencedora deste filme. Foi precisamente conseguir um cabeça de cartaz que levasse espectadores ao cinema. E como o Samuel L. Jackson é o rei do culo, metade do orçamento do filme foi o cachê dele e os restantes 50% do orçamento foi para o filme. Mas acabou por ser uma fórmula vencedora. Porquê? Porque o filme pagou-se nas bilheteiras e rendeu muito peixe. Sendo que existem rumores de haver uma possível sequela do Snakes on a Plane. Vamos ver se com a morte do David Aureli se isso não fica em águas de bacalhau. Arrisco-me a dizer que o retorno foi toda a pala do Samuel L. Jackson. Mas pronto. Se ele quiser voltar o filme existe. Ele manda, não é? Sim. Eu vou explicar uma curiosidade acerca deste filme e que foi inédito, pelo menos em algumas coisas. Mas antes deixem-me explicar aqui que uma coisa, este é um filme de 2006 e como vós sabeis o YouTube não é propriamente amigo no que toca a colocar conteúdos com copyright, que é o caso destes filmes, no YouTube. Portanto, eu tive que reduzir as cenas que nós vamos mostrar deste filme ao essencial. Vão ser extremamente curtas e vão-se cingir aos ataques que as cobras fizeram. Exatamente. Algumas das melhores cenas. E se não envolve o genitalia? Pode envolver. Não me prometo nada. E cada vez que alguma dessas cenas tiver que entrar, vamos ouvir este efeito sonoro que eu escolhi apropriadamente para anunciar a cena. Qual é desta vez? O som vamos já ver a primeira cena, está bem? Vamos lá. Exatamente. A cena do casal de namorados que está na casa de banho. Mile High Club. Ah, meu Deus. Olha. Espero bem que o silicone não fosse... Já está. Já está. É só isto que temos direito de mostrar. Eu espero que não sejam da marca Pipe, porque agora é bastante... O silicone Pipe e uma cobra a morder, não sei se a cobra envenena o Pipe. Se o Pipe envenena a cobra, não chega a perceber. De repente, quem é que mata quem? Quem é que mata quem? A cobra mata o implante, o implante mata a cobra. Eu julgo que a cobra acaba por ser a concretização daquilo que muitos dos espectadores, ao verem aquela cena, estavam a idealizar. Sim. Sim, sim. Sem largar veneno. Sem largar veneno. Sem largar veneno. Sendo que, apesar de juntarem fobias, aqui é outra coisa. É juntar uma fobia a um fetiche. Não é? Sim. Mas que ainda é mais grave. Que é uma coisa que, não é? A pessoa está ali no Mile High Club e depois aparece uma cobra e come o Pipe. E, pá, envenena ou envenena-se. Mas é bom, é bom, é bom. Há bocado eu estava a explicar uma coisa muito original daqueles filmes que têm, ao menos foi pioneira num aspecto. Diga lá, nós estamos ávidos. O interesse viral na internet fez acontecer o processo inverso ao normal com este filme. O filme sofreu novas filmagens ao fim de o tornar mais violento. Então não sofreu, foi um upgrade. Exatamente. Não, mas sofreu também alterações. É um processo viral. Ou seja, o filme suscitou uma curiosidade absurda, ainda nem tinha saído na internet. E estávamos aí em 2005, quando este interesse pelo filme começou a surgir. E houve, inclusivamente, em fóruns, piadas que foram feitas acerca das frases que o Samuel L. Jackson iria dizer no filme. E alguém escreveu a frase que a gente ouve a dizer no filme. O Rido Cool não podia dizer nada de chungaria. E então alguém escreveu esta frase que foi gravada posteriormente e incluída no filme para agradar aos fãs. E, se calhar, aproveite e mostre-se já esta cena, que é a punchline mais conhecida do filme, quando o Samuel L. Jackson diz... Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Isso é muito à geneira seguida, não é? Muito motherfucker. Pronto. Mesmo. Muito motherfucker. É um badass. Mas ele é a chefe. É um badass. Completamente. Portanto, encaixa na personagem. Mas é a lei da atração, a funcionar, não é? Os fãs pediram e cá está. Exatamente. Foi um filme feito à medida dos seus fãs, basicamente. Exatamente. Mas o que é que se pode esperar de um filme que se chama Snakes on a Plane? É quase um film on demand. É mesmo, completamente. Mas vocês sabem que na vida real isto não era possível. Porque dizem os peritos em cobras que... Era mais provável que as cobras se atacassem umas às outras por serem diferentes espécies do que propriamente andar a atacar as pessoas no avião. Eu, quando me sinto para ver o filme, eu estou nas tintas para o que os peritos dizem. Claro, claro, claro. Há sempre um fator científico, não é? Mas eu desconfio sempre de animais que atacam escrupulosamente pessoas de uma forma vil e maliciosa. Tipo, cá está. Mais uma cena. Mais uma cena. A minha maior fobia, cobras. Ah, exatamente. Isto é quando as cobras atacam em massa a tripulação, não é? Quando caem as máscaras de oxigênio, só que algumas máscaras de oxigênio são cobras. São cobras. Ou serpentes, reptilianas, cobras e lagartos. Acho muita graça a maneira como eles morrem. Aquilo é para me morder repetidamente. Eu acho que o 25% do restante orçamento deve ter sido feito, deve ter sido usado. Um cobras de borracha do chinês. Não, não, não. Não aposto precisamente nos efeitos visuais, que estão muito bem conseguidos. E eu acho que a maioria das cenas com as serpentes estão muito bem conseguidas o dinamismo. Sim. Porque eu estou farto de ver filmes chungas que envolvem desde o Anaconda. É. É pá, cobras que são tipo cobras ilas. Tinha a J.L.O., atenção. Exatamente. Mas tipo cobras ilas que são maiores que autocarros. É pá, e aquilo é tão fake. Parece... Mas sabes que tecnicamente fazer cobras em CGI é dos animais mais fáceis de se fazer. É pá, então há gás muito tanabos aí a fazer filmes chungas. É mais fácil não significa que fique bem. É pá. É apenas mais fácil. É sempre complicado de gerir quando se vê uma cobra gigante a vomitar o John Voight. É uma cena que ele custa uma ultrapassada. Mais complicado é... Mais uma cena. Desculpa. Deixa-me só concluir. Conclui, conclui. É o David Assaloff fazer as continuações do Anaconda. Do Anaconda. Ele entra no 3, não é? No 3 e no 4, meu caro. A cena. Toma. É pá. Meio me enchei no olho. Esta foi curtinha. É caso para dizer Bullseye. Bullseye. Olha, eu dei-me ao trabalho de reunir alguns dos filmes mais conhecidos com cobras. Porque a temática cobra existe em peso. Olha, o que eu estava a dizer é precisamente o Boa versus Piton. Eu vou dizer os nomes e vocês vão dizer se já viram ou não os filmes e se querem opinar. Boa versus Piton. Temos o Anaconda, né? Já nós falámos. Esse já vi, fui ver ao cinema. Temos o Anacondas, que é a sequela. The Hunt for the Blood Orchid. Em português é Anaconda em busca da Orquíria Maldita. Basta lá saber. Pois, tem o Anaconda 3 e o Anaconda 4. Trail of Blood ou Anaconda Raste de Sangue. E estes liderados pelo senhor David Assaloff com a sua boia vermelha de Baywatch a salvar as vítimas. Temos aqui uma coleção de alguns filmes que são daqueles que foram diretamente para vídeo. Exatamente. O Boa. O Python. Exatamente. Exatamente. O Python 2. O Boa vs. Python. Meu Deus. Parece o Street Fighter. Falta aí... Parece as sequelas do Godzilla japonês. Ah, é quase isso. Mothra contra Mothra. Jesus. Temos um filme de 1974. Temos um filme de 1974. Temos um filme muito para trás. Isto é terrível. Há um de 74 que se chama apenas Snakes num bocadinho. É pá, cobras. E depois há o Viper que tem a estar a Reed. Nós já falámos aqui dela. Eu acho que a Viper era ela. terá sido por causa disso aquela história da mama do implante mal feito que tinha a bico torto e não sei o que uma milo torto isso aconteceu? isso foi desse filme, de certeza absoluta o Boa vs Python é de um senhor que se chama Philip J. Roth Philip J. Roth eu já comprei esse DVD por 2 euros e tal, ou 3 euros em Castelo Branco imagina-se lá, eu ainda me recordo do sítio onde o comprei e posso-vos dizer que está na minha lista de filmes a trazer aqui para nós avaliarmos acho muito vais ter de trazer aqui rapidamente a cena vai nada a cena que é chapa eu acho que há muitos filmes a usar os micro-ondas como armas começou pelos gremlins que é um clássico pronto olha, eu estou-me a lembrar da Casa ao Fundo da Rua a última casa à esquerda o remake ainda não vi que é muito bom e também termina com desculpem lá estar a ser spoiler não, não termina digo só que termina com micro-ondas não preciso dizer mais nada é melhor ficar assim a gente sabe que ter o micro-ondas na cozinha dá muito cheio este filme despolutou o surgimento de um outro filme no mesmo ano chamado Snakes on a Train epá, mas isso podia ser tipo um Die Hard nunca acaba não tem nada a ver com este é daqueles filmes que vão diretamente para vídeo que se aproveitam um bocadinho da popularidade Snakes in the car Snakes in the boat é pá na metro é cobras naquilo no elevador Snakes in the air eu acho que é um filão interminável a última cena que o... cobra a última cena que o YouTube nos permite ver é a última, meus amigos é a cena da genitália? não, não, não o que é que está a acontecer àquele senhor? oh meu Deus, é uma anaconda pronto está a ser espremido até o portano é a típica cena a anaconda com o John White exatamente exatamente pronto mas não é o John White os olhos não saltam das árbitras? não, a cobra depois come-o com outra vez engole-o 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 novamente não, digere-o apenas não chega a cena do John White não, não o John White é vomitado como anaconda quer dizer isso é um brilhante eles tiveram não sei se vocês lembram dessa sequência da cobra a engolir o John White mas eles deram de comer à cobra primeiro uma GoPro porque nós vemos o interior da cobra a abrir a perspectiva do estômago dela e o gajo a entrar mas os ácidos da cobra não deram cabo da câmara? não, porque aquilo estava revestido com um escapando é chamada visão em túnel é bom, é bom vocês sabiam que na Austrália houve um avião que levantou a mão isto foi há pouco tempo sim, sim, sim foi este mês janeiro foi agora em janeiro uma cobra debaixo do flap isto sim isto é a sequela é a cobra do avião a diferença é mesmo só um S é o Snake on a Plane é só um Snake on a Plane é como o Aliens só que ao contrário primeiro era o Alien e depois o Aliens agora neste cara primeiro era Snakes agora é Snakes é só uma coitada e vai do lado fora do avião portanto e ao convidência quando o avião aterrou ela e estava morta mas era verdadeiramente grave se os gajos não conseguissem aterrar o avião à pala da cobra opa, pois a cobra a cobra a cobra a cobra ia ser responsável pela morte de milhares mais vítimas do que o próprio filme do Snake on a Plane exatamente só uma cobra fez mais tráqueas outras todas não vamos assumir esta não vá o Samuel Jackson a Bord ninguém se safou bom, acho que está tudo dito temos que ir para casa Tiago Mouto gostaste de estar de tocar gostei, gostei foi muito engraçado prometes que voltas? talvez não mas foi bom foi bom adorei gostei muito da experiência então não sais ficas cá para a próxima está combinado está combinado então vá adeus e até à próxima até à próxima até à próxima